Hoje à tarde a gente teve uma ligação da sala de operações informando que havia um indivíduo sido esfaqueado no bairro Montreal, de imediato deslocando até o local, sendo que chegando lá a vítima já havia sido socorrida pela ambulância de pronto-socorro. Colhemos algumas informações lá de familiares e vizinhos, informando que o autor seria o próprio pai, que tinha esfaqueado o filho. Saímos em rastreamento, sendo que localizamos o autor, fizemos a prisão dele, o qual confessou o crime, apreendemos a faca, o instrumento utilizado no crime, e também fizemos a prisão de mais dois indivíduos, um deles é vizinho do autor, que deu fuga para ele, e o outro, que é genro do autor, estava omiseado na residência dele. Mas esse atrito já havia ocorrendo há muito tempo? Segundo o autor, desde ontem, estavam acontecendo alguns atritos familiares, e segundo o autor, a vítima, o autor foi agredido ontem à noite, porém não acionou a polícia militar para tomar conhecimento do fato, e hoje, segundo o autor, não aguentou mais as agressões do filho, e acabou cometendo esse crime bárbaro. Acionou, né?